O Brasil é um brasileiro Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Oi meus amores, oi crianças do Maternal Hoje iniciamos nossa aula super diferente, não é? Com uma música muito animada falando do nosso Brasil Crianças, segunda-feira, 7 de setembro Nós comemoramos o dia da independência do Brasil Eu estou aqui com a bandeira do nosso Brasil Que tem a cor verde, amarela e azul Meus amores, o verde está representando a natureza que temos no nosso Brasil Que é muita graças a Deus Temos também a nossa riqueza que está representada pela cor amarela E as águas do nosso Brasil que é a cor azul Olha que legal, não é? Sim, e hoje é sexta-feira Estou aqui comentando isso com vocês Conversando com vocês Porque segunda é feriado Mas é feriado por uma coisa muito legal Que é a independência do Brasil, não é? E agora eu quero conversar um pouco com vocês Uma nossa atividade de hoje Que é pipoca do nome Isso, o adulto que estiver com você Vai preparar uma folha Olha só, como essa Que é um saquinho de pipoca E umas pipocas com as letras do seu nome Aqui a tia está com a As pipocas estão com a letra do meu nome Ludmilla E aqui também Eu tenho umas pipoquinhas feitas de papel E cada pipoquinha dessa tem uma letra do nosso alfabeto E nós vamos abrir a pipoquinha E se tiver a letrinha que tem aqui Nós vamos pintar, tá bom? Pois vamos lá para a nossa atividade Olha só, meus amores Aqui estão as pipoquinhas Que tem a letra do meu nome Ludmilla E aqui as pipoquinhas de papel Vou abrir a primeira pipoquinha Vamos descobrir que letrinha é essa É a letrinha D Ela tem no meu nome? Sim? Sim, olha só Então eu vou pintar Pinta a pipoquinha da letrinha D Olha, pintei de azul Muito bem Vamos abrir a outra pipoquinha Olha só É a letrinha O Tem no meu nome, meus amores? Não, não tem Então eu coloquei aqui do lado Vou abrir a outra pipoquinha É a vogal U Tem no meu nome? Sim, olha só Vamos pintar Pintar de laranja Pintei Vou abrir a outra pipoca É a vogal U É Tem no meu nome? Não Não Foi aqui do lado Outra pipoquinha É a letra L Tem no meu nome? Sim Olha só Tem duas Vou pintar Vou pintar De rosa A pipoquinha da letrinha L Agora eu vou para outra pipoquinha Olha só É a letra L É a vogal I É a vogal I Tem no meu nome? Sim Ó Então vamos pintar Pintando de amarelo Pintando de amarelo Outra pipoquinha É a letra M Tem no meu nome? Sim Olha só Vamos pintar Vamos pintar Outra pipoquinha É a letra F Tem no meu nome? Não E a outra pipoca É a da vogal A Tem no meu nome? Sim Olha só E por último Ficou a vogalzinha A Olha só meus amores Consegui encontrar Todas as pipocas que tem Olha as letrinhas do meu nome Você em casa Com o adulto que estiver com você Vai colocar o seu nome aqui em cima Como a tia colocou E vai escrever nos papelzinhos assim As letrinhas do seu nome Para você desamassar E encontrar as suas letrinhas E depois ir pintando Não é legal? E aí Crianças Gostaram? Essa é a nossa atividade De pipoca dos nomes E se você conseguir realizar Manda lá no e-mail da tia Da turma Para te dar os parabéns Tá bom? Por hoje é só Beijos Até a próxima aula Tchau 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 Tchau